É um cara do parque, como vai passar? Mandou a localização para a de bote? Eu não tenho a impressão quando abri essa creche Quando a gente voltou, a gente comentou sobre ela Sobre essa creche, sobre aquela escola lá Que tem um igualzinho no cruz da Cunha Os homens devem estar ótimo Atenção, lombada No meio da rua, pô Ontem a Joyce estava zoando A gente voltando por dentro A gente vê que tipo Eu não me ligo muito nas coisas que as pessoas falam Não prestem muita atenção Aí eu não sei se ele falou alguma coisa de 20% E aí E aí E aí E aí E aí E aí